Meu nome é Sandra, o prazer é todo meu João Pedro, eu dispenso sua ajuda, mas se você puder me poupar desses comentários machistas, já tá de bom tamanho, é a terra de meu pai. Que isso? Vá pro diabo! Vá pro diabo você? Não se admire se... Crianças cor de romã entram no vagão O oliva da mão de rosa que vão... Se o João tivesse me mostrado o caminho, eu já tava aqui há muito tempo. Pelo visto, tocaia não é seu forte. Então não era uma tocaia, era uma escolta. Já que você tá aqui, por que que você não vem se refrescar? Nem eu! Quer que eu me vire? Uau! Como é que você se sente sendo um de uma beleza como essa? Você tá me olhando assim? Pensando no quê? Você consegue pensar nisso quando me vê, é? Se eu não fosse, e daí? Não ia prestar mesmo não, se quando você me vê só consegue enxergar meu pai, seu bocó. Vim! Vim! Criança! Pô, que é a branca dessa vez, meu rei? Achei que não precisava da sua permissão pra vir até aqui. É. Pelo que me consta, não é você. Onde você vai? E você? Você é filho de quem? Se a gente não deixa essas duas de graça de lado, vamos pensar um pouquinho na gente? Meu rei, é aquele pergunto? Achei que depois da despedida eu não ia te ver tão cedo Ele pedindo alguma coisa, eu tô Não vem aqui atrás de conversa, não? Eu acho que você também, não Vem, vó Vem, vó Você tem a mão grossa, João? Eu gosto Quem podia imaginar, né? Uma inocência e uma coutinho junto Eu falei junto Eu não falei casado, não Já tá com culpa, é? Então me beija Me ama, meu rei Me beija Eu faria tudo isso só pra te amar Te faço um cafuné Vou dormir Te dou café Vou se levantar Eu comi e dá na boca Mata tua sede Arma minha rei